Bom dia! Um registro aqui, Sintimata dos Limas. Olha como é que está ficando este lugar. Show! Acompanhando aqui as obras, mês de novembro, nove de novembro de 2023, só aqui pela manhã, com esse registro. Aqui é a lateral da escola, que futuramente vai ter uma escola, em outro lugar porque aqui já o espaço ficou pequeno, tá vendo? Olha, gente. Estou ali trabalhando, colocando os tijolinhos. Estão calçando aqui, à frente da escola aqui também. Olha. Bom dia, bom dia. Vai até lá ou só tem aqui mesmo um calçadão? É, né? Olha, gente, como é que está. Só depois. É um quebra-mola, né? Por conta da escola que tem aqui. É. Olha, que lindo que está ficando. Tá. Tu mora aqui também, no bairro, não? Não, não. Estou aqui fora. Estou aqui fora. Com esse registro, diretamente aqui do sítio Mata dos Limas, que eu pisei bem aqui, vou mostrar aqui. Esse tijolinho que está colocado aqui vai ser um quebra-mola, que eles estão fazendo aqui, mostrando para vocês, aqui no sítio Mata dos Limas. Tchau. 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 Tchau.